A Câmara Municipal do Barreiro está a promover os restaurantes e as pastelarias aqui na cidade, de 10 de julho a 3 de outubro. Estamos na Tasca da Galega e vamos entrar para ver o que tem para nos oferecer este verão. Sou a Alice da Tasca da Galega e venho fazer o convite a todos os barreirenses para virem à Tasca da Galega provar o caril de lavagante e o nosso arroz de lavagante, que é uma maravilha. E já agora aproveitem, vêm-nos visitar e bebam uma xixinha. Tradicionalmente conhecida pela ginja, aqui há mais para além disso, porque no Barreiro o verão é melhor com a Tasca da Galega. A Câmara Municipal do Barreiro